O destino da vez, a gente acredita ser Codazil. Eu acho que a costa francesa nunca saiu do radar dos brasileiros, mas sim, para o ano que vem, tem muitas novidades. A gente tem uma revista, que é a The Traveler. É uma revista que é o nosso filho do coração, porque é onde a gente sempre faz muitas pesquisas com vida, jornalistas superrenomados e viajantes, desde pessoas influenciadoras até pessoas superenvolvidas com arte, gastronomia e arquitetura. Então, na revista, a gente sempre coloca matérias bem bacanas. E para fechar com chave de ouro, o ano de 2019, a matéria é Tendências para 2020. Então, a gente elencou 15 destinos que a gente acredita que vão estar em alta no próximo ano. O primeiro destino que está na revista é Niseko, uma estação de esqui no Japão. Eu até gostaria de destacar o país Japão. O Japão vem crescendo muito. Com as Olimpíadas de 2020 acontecendo em Tóquio, eu acho que já se transformou muito, não só a cidade, mas o país todo. O mundo está com os olhos no Japão. E a estação de esqui de Niseko, ela é conhecida como a Aspen japonesa. É a estação mais badalada. É uma estação que se formou na base de um vulcão inativo. Tem uma superestrutura de hotéis, skiing, né, Naut, que você pode sair esquiando do hotel, entrar esquiando da pista de volta. Então, é superespecial. E o país tem uma cultura super milenar. Então, acho que uma viagem pelo Japão é voltar no tempo. É uma cultura supercorreta. Eles são super, assim, bons em tudo que eles fazem. E conhecer os templos, as cidades, as floradas, a neve, os vulcões, tudo isso é um conjunto muito especial. A gente falou de neve, agora eu acho que vale super destacar um destino de verão europeu, de verão europeu. E o destino da vez, a gente acredita ser Codazil. Eu acho que a costa francesa nunca saiu do radar dos brasileiros, mas sim, para o ano que vem, tem muitas novidades. Não só a hotelaria daquela costa. São várias cidadezinhas, né? Então, Saint-Tropez, tem Mônaco, tem Eze, Saint-Paul-de-Vance. Todas essas cidadezinhas super charmosas. Um mar azul pintadinho de pontinhos brancos, que são os iates, né? Então, passeios de barco, beach clubs, restaurantes estrelados, culinária francesa, que quem não gosta? Então, acho que é, sim, um destino que a gente coloca como destaque. Acho que quebrando todos os paradigmas, eu destacaria a Ruanda como um destino, tendência para 2020 e para os próximos anos. Para quem não sabe, há 25 anos teve uma guerra civil muito pesada. Existem até filmes que retratam o genocídio e tudo o que ocorreu ali. É um povo que sofreu muito, porém, o mais especial é contar que eles superaram tudo isso, né? E hoje, eles destacam tudo que eles têm de riqueza natural. E um dos destaques é a possibilidade, uma das três possibilidades no mundo, um dos únicos três países no mundo que dá para ter o contato cara a cara com os gorilas da montanha. E tem várias redes de hotéis e de lodges muito exclusivas, com um serviço impecável, que abriram ali e eu destaco super. Acho que é uma experiência que vale a pena. Ver um gorila olho no olho, a gente tem que fazer na vida antes de morrer. A gente tem muitas referências persas que muitas vezes a gente não sabe que tem tudo a ver com o Irã, né? Que o Irã é o país de origem de todas essas coisas. Dos tapetes maravilhosos, do Aladim, da Jasmine, né? Filmes da Disney e adultos. Os gatos persas, Mil e uma noites. Então, contos e mais contos sobre a Pérsia. E que hoje é o Irã. Então, acho que é um dos únicos países do Oriente Médio onde diversas religiões convivem harmoniosamente, assim, muito bem juntas. Muçulmanos com judeus, com cristãos. E as construções, os palácios, né? Aquela referência do Aladim que a gente tem. É real, ao vivo e a cores, mosaicos maravilhosos. E eu acho que é uma experiência encantadora. Um outro destaque é uma pequena cidade chamada San Miguel de Allende. Está a 300 quilômetros da cidade do México. Que é uma cidade super caótica, né? Então, acho que é um grande contraste, né? É uma cidade com um charme super retrô. Casinhas coloridas, restaurantes charmosos. O arquiteto que desenvolveu a catedral local, a mais importante da cidade, se inspirou na Sagrada Família de Barcelona. Então, a igreja é linda. E é uma cidade declarada patrimônio da Unesco, né? Por toda a riqueza cultural, histórica, arquitetônica que tem, ela foi declarada super charmosa. Eu acho que o México é um país que dá pra explorar muita coisa. Dá pra combinar com as duas costas. Com São José del Cabo, né? É Los Cabos, que tem um pôr do sol maravilhoso. A gente não tem o pôr do sol sobre o mar no Brasil. E é uma coisa que todos os dias é um espetáculo à parte. Então, acho que combinar San Miguel de Allende com Los Cabos ou até com a costa de Tulum, que é a nova Trancoso do México, lojinhas charmosas, é uma viagem bem especial. A gente não tem o pôr do sol maravilhoso.